A entrada nessa prisão custa apenas 100 mil dólares, mas se você passar um ano lá dentro, receberá 300 milhões de dólares. Não há máquinas assustadoras ou monstros lá dentro. Em vez disso, há todos os tipos de refeições de 5 estrelas Michelin em oferta. Então Matt vendeu todo o dinheiro de sua família. Ele conseguiu comprar um ingresso, mas assim que ele assinou sua sentença de morte, a equipe imediatamente o nocauteou. Ele acorda da prisão para descobrir que seu companheiro de cela era um velho gentil. Como a prisão parece não ter nada de especial, Matt pensa que seu bônus está seguro, mas, de repente, o velho coloca um travesseiro no chão e se ajoelhou sobre ele, e houve um estrondo no topo da prisão. Uma estação desceu. Havia comida por toda a parte. Não era uma refeição 5 estrelas. Eram apenas os restos de comida de outras pessoas. Ele então notou que aquele era o 48º andar da prisão. Isso significa que a comida já havia passado pela boca de 94 pessoas no 47º andar. Matt não tinha apetite, mas o idoso estava comendo com grande entusiasmo. Ele disse que aquela era a única refeição do dia. Se não a comece, morreriam de fome. Matt teve que pegar uma maçã verde perfeitamente limpa e colocá-la no bolso. Depois de comer, a plataforma foi para o próximo nível. O velho terminou seu último gol.